é bom olha o mar tá bem lá no fundão galera vim aqui para uma praia fuso de areia comum acho que é comum assim pra muitos lugares do mundo né e hoje vai ter o sem cortes então sem corte hoje eu vou tentar focar aí é em como pegar a onda com o momento certo de pegar a onda se posicionar para pegar a onda então hoje vai ser vou ficar focado nisso mas como vocês já sabem no sem cortes vai acontecendo coisas e eu vou aí dando dicas pra vocês então vai sair vários minutos com dicas e eu também vou estar falando um pouquinho sobre a síndrome do coronavírus aqui em portugal que já está afetando a gente pega a onda então vou também tá tá falando um pouco sobre isso então vamos nessa eu vou fazer isso vizinho e fala bastante bom tá valendo vou fazer aí mais ou menos uns 20 minutos mais ou menos e bom eu quis agradecer a gente falar que esse vídeo eu vou dedicar pra galera que tá aprendendo mais eu sei que não tem muita informação aí sobre como pegar onda e essas informações são muito simplistas e pra você que não sabe surfar é bem mais complexo é bem mais difícil do que parece porque a gente tá lidando com o mar galera e o mar ele é cheio de regras cheio de comportamentos é tipo pessoa assim a gente tem que entender o mar pra é conseguir pegar a onda então é eu vou tentar focar nessa parte hoje ali também explicar também que é falar um pouquinho sobre remada porque eu tô falando com a boca um pouco fechada do frio vou falar um pouquinho sobre remada porque a remada eu sei que muita gente está começando a pegar onda é esquece aí desse desse pilar né que é que é super importante e acaba que rema de uma forma que não é tão funcional para pegar onda isso implica diretamente aí no seu desempenho na onda em conseguir entrar na onda então assim vou focar nesses pontos o mar hoje tá bem difícil eu escolhi o mar um tanto difícil mas como vocês sabem aqui o que tem essa pegada também de mostrar aí bem a realidade como é que é e eu vou tentar explicar para vocês com que a gente tem hoje que é assim que é a vida né né sempre que a gente tem ali um mazinho certinho do jeito que a gente quer é surfar isso então a gente tem que se adaptar com que a gente tem então hoje é esse mar e vamos tá tá um ele tá um esquisito tá 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 muito dentro não é tá quebrando lá lá fora assim que tá tá muito a faixa de areia tá muito longe de estar fazendo a onda e ele tá passando por várias bancadas de areia aqui as bancadas para quem não sabe são super importantes para a onda quebrar então é uma dica aí que eu deixo para você você aí tentar entender opa tá então é assim é legal tô tomando sol agora não foi muito frio linha ó ó a onda fechou, não sei se vocês estão conseguindo ver a onda está fechando muito, a onda está bem fechada, essa onda que eu peguei era onda fechada uma coisa interessante para falar, para vocês que estão começando a ver a onda, é super importante ficar muito tempo na onda, gente entra e não sai, espera aí olha galera, uma coisa legal para falar também, é que aqui no meio, bem aqui, não sei se estão falando para ver, mas a água se comporta um pouco diferente, aqui tem uma corrente de retorno que acaba que é um lugar mais fundo, então com isso a onda não vai quebrar, então se eu for começar a fossofar para lá vai ter uma tendência de onda morrer, entendeu? então assim, eu estou falando tudo isso, parece um tanto complicado, é porque são muitos fatores para a onda quebrar e para a gente entender qual o melhor lugar para descer a onda então hoje, como eu falei, está um mar bem difícil, tem várias correntes, a corrente também é uma coisa que influencia muito aqui, olha, olha a espirinha, espera aí, olha o Fercão olha galera, está entrando em uma bola, está em velocidade, a onda morreu Viu? Eu entro naquela bala que eu tô falando Aí essa bala Ela é muito boa pra gente entrar Porque não quebra muita onda Então a gente não fura muita onda Então assim A corrente de retorno O Agüero, né? O Vale Portugal É um elevador pra gente Isso é super importante a gente entender O jeito que o nosso comporta Porque isso Eventualmente vai tirar um pouco do medo De vocês com o mar Vai ficar perigos também Então assim É uma coisa super importante Quando a gente tá começando a aprender a pegar onda É aprender sobre o mar, tá? Observar Então assim, por exemplo Só o lance de eu estar observando Tanto dentro da água Quanto fora da água Fez eu entender que tinha corrente Então É evitar sufar na corrente Receber também Se a corrente tá me puxando muito Ter sempre um ponto de referência Tá sempre atento com essas coisas Um ponto de referência na linha da praia Por exemplo Não sei se vai dar pra ver, tá? Mas Lá ali no fundo Tem uma barraca de praia Um restaurante na praia E esse é o meu ponto de referência Então Eu tô sufar nessa barraca Um pouquinho mais pro lado esquerdo Então Quando eu entrei no mar Eu tava olhando Onde a gente tava quebrando Essa esquerda, né? Então é bom Vou sufar ali Que não tinha muita gente Fugindo também do crime Por conta do coronavírus, galera Eu tô meio Meio Tomando muitas precauções Não é nóis É precauções mesmo Porque Eu moro com uma senhora Mais de 60 anos E Essa galera Mais de 60 anos, né? E também Tem Problemas de saúde São as pessoas que Estão sendo mais Assim Atingidas De uma forma Hardcore Pelo coronavírus Então Em Portugal Vou botar as imagens Passando por aqui agora Tá Tipo Supermercado Já tá faltando um pouco de coisa Sabe? É Tem gente que tá trabalhando de casa Já Tipo Vendo que pode trabalhar de casa As empresas tipo Liberaram Que o pessoal trabalha de casa Pode ser que este seja Um dos últimos surfs Que eu faço aí Durante esse período Agora Não último surf Espero que o mundo não acabe Mas Um dos últimos surfs Desse período, né? Dessa quarentena Porque Já sei falar de boatos Que lá pro norte de Portugal Até onde eu tô gravando hoje O vídeo É Tem boatos Que pro norte de Portugal O governo tá pensando Em fechar algumas praias E tudo E botar a polícia Pra Pra ficar de olho Que não pode surfar Não pode ficar na areia Então É Porque Porque Em Itália Que é aqui perto Perto assim Pra quem é do Brasil É perto Que é como se fosse de um estado Para o outro Quase, né? Então assim Tá 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 surreal Assim o caso Lá na Itália Então assim Tá Portugal tá tomando Precauções, né? As pessoas já Também estão tomando Precauções Os próprios portugueses E residentes portugueses Como eu Eu moro aqui Que não sabem Então assim É É importante A gente tomar Cuidados E o pessoal do Brasil Também Que tá assistindo Lavar sempre as mãos Se tiver um álcool em gel Sempre ali Um álcool em gel Lavar as mãos Até a altura do cotovelo Que a gente faz assim, né? Então Ter esse cuidado Não botar a mão Tipo Nem na boca Nem no olho Antes de lavar Lavar bem, né? E pronto Também Evitar aqueles Aquelas Eu tô babando, galera Que eu tô com frio Evitar aquelas Aí eu botei a mão na boca, né? Mas eu tô Primeiro que eu posso Ter álcool em gel Antes disso Falar como é que eu tô E pronto Também Eu tô aqui na água É Acredito Espero Seja mais tranquilo E pronto Então Aquelas Precauções Eu acho que O Brasil É bem provável Que fique Um tanto Parecido Com Portugal Daqui a pouco Então Daqui a umas semanas, né? É importante Ter esses cuidados Vizinhos, tá galera? É importante Ainda se você tem Tem vovó Tia Pai Mãe Aí Que estão mais Do que o pastário Ou tem Irmão Ou irmã Que tem ali Problemas de saúde É muito importante A gente ter cuidado Com isso Porque Por exemplo Eu não tenho nenhum Problema de saúde Então Eu tô Entre aspas Safas, né? Entre aspas Porque a gente Nunca sabe Mas eu tô Tô aí um tanto Mas É Não sou tão Vulnerável Mas a gente tem Que se preocupar A única Que as pessoas Estão perto da gente Tá? Então Tomem cuidado É Que já tá Meu hardcore Assim Eu pensei Que eu nunca Eu pensei Que eu nunca Ia ficar Numa Numa situação Mestre Parece fora de filme Assim No supermercado Tu vai E Contando coisa Já Assim Tipo Meio hardcore Mas pronto Então Vamos continuar Aqui Já passou 10 minutos E Eu tô ali Com o meu pontinho De referência É Aqui pro lado Lá Tô um pouquinho mais Pro lado esquerdo Da barraca de praia Eu tô ficando com a forcinha Ela desapareceu Pra você Tá tipo Lá embaixo Galera Se você ficar No meio Dessa Dessas duas correntes De retorno Estar embaixo Tentando tomar onda Caraca Tá tentando Tentando entrar Tomando onda Tá muito hardcore Ali pra Entrar Sabe Porque Fica uma corrente Que ela te deixa Ir pros lados E Também Se você não consegue Entrar Porque fica vindo Muita onda Se pegar a série Então Uhul Desde esse do caso Dela Ela saiu E Que bom Ó A direita Indo pra direita Tá pior Porque quando você Pega a direita Você cai Ali no meio Desse lugar Que eu tô falando Se eu pego A esquerda Não Vou direto Pra corrente Então Eu tô priorizando A esquerda Por conta disso Também Eu não quero Não quero Ficar com o mundo Na cabeça Ali Então é melhor Ficar com a esquerda Também é uma dica Legal Pra Pra vocês Embora É Tomar uma olha Na cabeça E ter esse processo Faz parte Tá Então aqui Eu tento ajudar Pra esse processo Ser menos doloroso E é menos doloroso Quando a gente tem conhecimento Tudo na vida É menos doloroso Quando a gente tem conhecimento Então assim Eu tô tentando E ajudar vocês A esse Esse esforço De ser minimizado Mas é lembrar também Que como é um esporte E essa parte do físico É importante Pra gente ter Opa Peraí Olha Tem um daqui É legal falar Viu que ela Ela tá entrando Ela correu pra lá Por causa da corrente E saiu fora da bancada Ela tava Ela tava vindo aqui reto E ela começou a virar Por conta da bancada E por conta da corrente Então Ela meio que foi pra lá E acabou que nem quebrou Então Eu como Como eu já faço Segundo há muitos anos Isso na minha cabeça Já tá automático É como dirigir Então Aqui eu tô toda hora Calculando tudo isso Tô olhando Tô conversando com vocês Mas eu tô Vou limpar aqui Tô limpando Eu tô calculando Toda hora Então O que eu quero passar pra vocês É que pra vocês Terem atenção nisso Que no começo Vai ser um pouco Ai tem que pensar nisso Onde é que tá Não sei o que Mas é normal Com qualquer coisa Que a gente tá aprendendo No começo é sempre Um pouco mais Mais difícil Você tentar ficar Fazendo esses cálculos todos Mas depois Com o tempo Vai ficando Automatizado Então assim Eu não tô Toda hora Que eu entro Numa corrente de retorno Ela tá ali Eu tô toda hora Percebendo Mas eu não tô Toda hora Calculando Tanto essas correntes Então Eu sempre pego Um posto de apoio Na areia da praia Tento Tento Me orientar Por ele Tento me orientar Também por outras pessoas Que também são Um ponto de referência Não é? Não se imagina Mas estão ali também Tem uma galera Escondo ali Não sei se dá pra ver Tem uma galerinha Escondo E E fico tentando Também perceber as ondas Fico observando As ondas também Pra quando vier a boa Que eu quero Que seja boa pra mim Eu consigo entender Como é que ela vai bater Na bancada E como é que essas correntes Vão influenciar nela Sabe? Então Olha tem uma corrente Meio que tem também Me puxar pra dentro E alto Porque eu tô Na beirinha da corrente de retorno Né? Ó Talvez você chegou Outra coisa também Que eu queria falar Pra vocês Importante É que Remar galera É assim É um Eu tenho lá O Patreon O Patreon Que sempre fica Passando a galera Em cima Que Eu mostro muito aqui Como se o Patreon Fosse uma Uma ajuda Do canal E ponto Mas não O Patreon Na verdade Eu tô ensinando Muita coisa lá Eu tô pegando Tudo isso que eu falo Que eu tô falando Aqui pra vocês Eu falo lá De uma forma Mais organizada E Mais condensada Também Mais explicada Né? É que eu tô meio Espera aí Isso aqui vai Eu tô num canto Muito ruim Tentar me posicionar Aqui melhor Galera E assim Outra coisa importante Ah Terminando de falar Do Patreon Do Patreon Então assim O Patreon É Não deixa de ser Um apoio ao canal Mas na verdade Lá eu dou aula Eu dou aula Eu pego imagens Também dos patronos E a gente Através dos três pilares Do Bodyboard Que é o que eu dou De aula lá É Gente Através desses três pilares Eu corrijo As imagens que a galera Me manda A gente faz vídeos Com isso Tem nosso grupinho Do Telegram Que eu botou Quase todo dia Eu tô botando informações Lá legais Pra galera Tipo de caída Às vezes eu saio do surf Ou aconteceu isso Na água Então também É muito linkado Com os três pilares Então é bacana Se vocês não conhecem Eu vou deixar Aqui embaixo Pra vocês darem uma olhada Mas bom Queria dizer É que a remada Galera É muito importante Então a remada Lá nos três pilares Porque é Dona o Patrim É um dos pilares Então ele é muito mais complexo Do que eu falar assim Ah, você tem que remar bem É Porque existem técnicas de remada Que são diferentes também Das remadas de surf O pessoal continue Opa Olha essa Como eu tô na corrente De retorno Ela não deixou entrar Na onda A corrente fica te puxando Pra dentro Não é por isso Que é importante A gente entender A questão da água Do mar Porque ele É o que vai fazer A gente A gente pegar a onda Galera Assim É super importante Tá E aí a remada Peraí Olha a linha Peraí Ó, pra terminar aqui galera, queria dizer pra vocês, pra vocês remarem, e remar é super importante, se puderem ter o acompanhamento aí do personal, ou fazer um treino físico extra, pra surfar bom, mas o mais importante é remar no começo, é, nosso corpo ele não tá ali adaptado pra pegar onda, então é super importante a gente fazer, condicionar ele a isso, né, então, remar é super importante, dar a nadada, mas remar com a prancha de bodyboard é muito importante, tá, e o movimento da remada, a postura que a gente fica na prancha da remada, é uma postura que a gente não tá adaptado pra fazer no dia a dia, então por isso que é super importante a gente condicionar o nosso corpo pra isso, até no dia que tiver marolinha, vai remar, as vezes também, uma coisa engraçada, que quando a gente vai surfar a gente não pega muita onda, mas a gente fica, poxa, eu nem sufei hoje, mal sufei, mal sufei nessa onda, mas isso também faz parte do processo, então, só de você tá ali remando, contato com o mar, tendo essa experiência com o mar, com as ondas, né, então, isso faz uma diferença gigante se você for pensar a longo prazo, tá bom? Agora é essa a dica que eu queria deixar aí pra terminar, mas tamo junto, se você ficou até aqui, até o minuto 18 e 30, deixa aqui mais que eu vou ficar amarradando em saber, eu fico menos feliz, eu vou ficar até o final, porque senão vocês estão aí interessados em saber, entender aí, saber como é que é surfar, então é isso, vão remar, vão aprender sobre o mar, que isso é a coisa mais importante aí pra pegar onda, entender as correntes, entender como é que a onda se comporta com os fundos, é isso que vai fazer aí vocês descerem mais ondas e conseguirem desfrutar vários tipos de praias, né, não só ter essa autonomia aí pra olhar o mar, e saber onde é que vai cair, onde é que é perigoso, onde é que não é perigoso, e perdão também um tanto do medo, o medo tá muito vinculado aí com essa falta de conhecimento do mar, tá bom? Tamo junto, beijão, e já já eu tô aí de volta. Beijo!